Beleza, tá gravando, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Legal, tá a minha tela aí, né? Sim. Boa. Bom, eu não sei se vocês já pararam para pensar no tema, é um tema bastante discutido hoje em dia, como a automação e depois disso como a inteligência artificial está mudando o mundo do trabalho, está mudando os empregos. Esse é um tema que já tem um bocado de tempo que eu estou de olho nesse assunto, tenho lido sobre isso, tenho pesquisado e a coisa é meio assustadora até, sabe? A gente sempre teve a tecnologia eliminando empregos, mas a inteligência artificial representa uma virada bem especial, assim, sabe? As coisas mudaram bastante. Então, se falar de tecnologia eliminando emprego, já tem um monte de emprego hoje que não existe mais, né? Então, tem um... A revolução industrial criou um mundo de operários em fábricas. Se você para para ler, por exemplo, ler Karl Marx, a descrição que ele faz da sociedade é de camponeses, operários e industriais. Era essa divisão que existia do trabalho. A gente não está mais num mundo assim. Quando o meu avô trabalhou em indústria, trabalhou a vida inteira em indústria. Eu lembro quando eu era criança, era muito comum você conversar com as pessoas, perguntar sobre o trabalho e uma boa parte delas trabalhava em indústria. Hoje ainda tem gente trabalhando em indústria? Tem. Mas é muito mais raro você encontrar um operário. Tem também? Tem. Ainda tem, claro que tem. Mas é raro. É realmente raro. É muito comum você encontrar gente que trabalha no setor de serviços, que trabalha no comércio ou gente que trabalha numa indústria também e você vai perguntar, né? E o cara... Bom, trabalha numa indústria. Onde? No setor de marketing. Não é um operário. Então, existem operários? Existem operários. Mas é claro, as linhas de produção foram robotizadas, foram automatizadas. Os poucos operários que trabalham com máquinas. Que fazem com que uma pessoa possa fazer o trabalho que antes cinco faziam. Então, é raro encontrar um operário. Telefonista. Existe pessoa com essa função? Hoje existe. Mas como existia no passado, né? Alguém de quem você dependia para fazer uma ligação. Não existe mais. Acensorista. Alguém mandou aí... Quem foi? Foi o Jefferson. Que mandou que no Shopping Plaza Sul tem ascensorista. É sério? Eu sei que no Ibirapuera tem. No Plaza Sul eu nunca vi, não. Eu vou bastante lá. Só se é novo esse negócio. Bom, mas ainda tem ascensorista? Tem, cara. No Shopping Ibirapuera tem ascensorista. Tem os prédios antigos no centro da cidade, com aquele elevador de porta de gaiola, sabe? Que ainda tem ascensorista. Mas a gente tem milhões de prédios espalhados pelo mundo com elevadores em que as pessoas entram e apertam os próprios botões. Não tem mais leiteiro, lanterninha, telegrafista, né? Aliás, quase ninguém mais sabe código Morse. Caiu no esquecimento também. Não tem mais nem porquê. Essas produções simplesmente não existem mais. Se você parar para pensar, tem outras aí que estão ameaçadas. Por exemplo, o leitor de medidores. Aquele cara que passa na sua rua. Lendo o medidor da água ou o medidor da luz. Vai chegar um dia que os medidores vão ser todos substituídos. Já tem alguns países em que foram. Já não tem mais leitor de medidores. Os medidores vão ser todos substituídos por medidores eletrônicos. E você vai ter um cara que passa ali de tempos em tempos dando manutenção nos medidores. Mas o cara que passa todo mês para ler não vai precisar mais. Vai receber. Não vai precisar também o cara naturalmente imprimir, colocar na caixinha do correio. Você vai receber no seu celular ali o quanto você tem que pagar qualquer sua conta de água, de luz, de gás, etc. Caixa de banco. Existe caixa de banco? Claro que existe. Mas a quantidade já é muito menor hoje do que num passado recente. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu fui ao banco. Ainda tem gente que cujo trabalho eu ia ao banco todo dia. Tem. Ainda tem operações que dependem disso. Tem. Mas é cada vez menor. Bibliotecário. Meio que infelizmente. Eu tenho saudade disso. Mas as bibliotecas estão diminuindo em quantidade, diminuindo em uso. Muito menos gente usando as bibliotecas. Em parte porque as pessoas estão abandonando a leitura em troca de redes sociais e vídeos, etc. Sim. Mas em parte também porque a tecnologia está mudando os hábitos de leitura. Tem um bocado de gente aí que está lendo mais do que antes. E não precisa de um bibliotecário para isso. Caixa de supermercado. É uma outra profissão que está ameaçada aí. Ainda tem. Tem bastante. Mas tem vários supermercados já implementando aquele sistema em que você mesmo passa suas contas e faz o pagamento numa maquininha. Então essas profissões estão ameaçadas. Mas eu não estou falando de inteligência artificial. Para eliminar o caixa de supermercado ou para eliminar o leitor de medidores. Não estou falando de inteligência artificial. Mas a chegada da inteligência artificial, ela ameaça outras profissões. Por exemplo, o operador de call center. Ainda tem. Ainda é uma multidão. Na verdade o setor está crescendo. A inteligência artificial ainda não substitui o operador de call center. Mas ela vai fazê-lo. Vai fazê-lo e vai fazê-lo até razoavelmente bem. E não precisa ser melhor do que um operador de call center. Por quê? Porque é muito mais barato. Então basta ser razoável. E se você tem lidado com call center. Tem tido que ligar para, por exemplo, a sua empresa de telefonia. Você sabe que não deve ser difícil ter uma tecnologia que faça um trabalho melhor do que o que eles fazem treinando os operadores de call center. Então é uma profissão que eu acho que está bastante ameaçada. O analista de crédito. O cara que trabalha num banco decidindo quem vai ter crédito e quem não vai. Já tem inteligência artificial para isso que toma decisões melhor do que o ser humano. O estenotipista. Vocês sabem o que é um estenotipista? Boa, um silêncio, hein? Isso deve ser um não. O estenotipista é o cara que opera um estenotipo. O estenotipo é uma máquina de digitação. Só que ela é uma máquina diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É curioso esse negócio. Vai morrer, mas é curioso. O estenotipo é um estenotipo. Imagens. Isso aqui é um estenotipo. Olha aí. Está vendo? Isso é uma máquina de digitação. Aqui embaixo ficam as vogais, aqui em cima as consoantes. E essa máquina tem um software que permite a você digitar uma palavra pressionando todas as letras ao mesmo tempo. Sabe? Então, digamos que você queira digitar a palavra casa. Você aperta essa letra aqui, que é o K, porque o estenotipo funciona de maneira fonética, né? Então, você aperta essa letra que é o K, essa letra que é o S e essa letra que é o A. Você aperta as três ao mesmo tempo. E ele vai grafar para você KSA, né? Que aí o estenotipista vai ler como casa. Só que já tem software que, inclusive, pega esse KSA, entende o contexto da frase, entende aqui a palavra casa e substitui em tempo real para casa. Então, o estenotipista vai apertando ali e consegue bater 150 palavras por minuto. Porque é diferente de digitar. Você tem que dar um toque de cada vez. Inclusive, não se conta toques em estenotipia, né? Não fala, ah, faz tantos toques por minuto. Ele diz, faz tantas palavras por minuto. Porque para a maioria das palavras, você faz a palavra com um único gesto, né? Um único toque de várias teclas. Isso é um estenotipo. Uma máquina razoavelmente interessante. É um mercado que está crescendo. Estenotipia. O número de estenotipistas no Brasil aumenta aí todo ano. Está tendo concurso público para contratar estenotipistas para trabalhar na justiça. Mas a inteligência artificial vai eliminar esses empregos. Por quê? Porque hoje já tem inteligência artificial para transcrever o que é dito. Você vê no YouTube aí. Ela está melhorando a cada ano. Está um pouquinho melhor. Ainda não é suficiente para ser confiável. Então, para o YouTube está ótimo. Um negócio de entretenimento ali. O vídeo tem legenda automática. Se não deu para entender uma parte ou outra, a pessoa vai voltar ao vídeo e tudo mais. Mas não é confiável o suficiente ainda para ser usado, por exemplo, na justiça ou em outros lugares em que você precisa transcrever em tempo real o que está sendo dito. A questão é que tem aí um ponto de virada, um ponto de inflexão que muda tudo. Vai chegar um dia em que... Essa tecnologia de reconhecimento de voz, de speak to text, vai se tornar tão confiável que vai ser capaz de substituir um estenotipista. E aí, a partir desse dia, nenhum estenotipista mais está seguro. Então, não é uma mudança gradual, na verdade. A evolução da tecnologia é gradual. Mas o momento em que ela chega ali num ponto de virada, esse momento não é gradual. A partir desse momento, qualquer estenotipista pode ser substituído. Garçons. Garçom é uma profissão aí que já tem robô para fazer o trabalho. Já tem alguns bares e restaurantes no mundo já que trabalham num modelo em que você faz o seu pedido no celular. E o cozinheiro prepara o pedido ali, coloca numa bandejinha especial e tem um robôzinho ali, um carrinho automático que traz o pedido até você. Pode ser que o lugar ainda tenha garçons, porque são seres humanos e vão precisar de algum atendimento. Mas o lugar que tinha 10 vai ter um. Advogados. E aí, agora, caramba, como assim advogados? Você pode se perguntar. Como é que a inteligência artificial vai substituir um advogado? O cara vai lá na audiência me defender no processo e coisa e tal. A grande maioria dos advogados não trabalham naquela cena bonita que você vê na televisão, na frente do juiz, do júri, falando, defendendo, ou coisa assim. Ou mesmo trabalhando, indo a uma audiência, participando de uma videoconferência. A grande maioria das pessoas que se formam nessa profissão vão trabalhar em serviços razoavelmente burocráticos. De preparar material, preparar peças, preparar contratos, ler material, investigar contratos, investigar peças. Então, você tem em grandes empresas pequenos exércitos de advogados cujo trabalho é ler todo o material jurídico e contábil produzido pela empresa para procurar por brechas, para procurar por problemas. Advogados cujo trabalho é revisar as coisas que foram escritas. E, para isso tudo, já tem inteligência artificial que substitui hoje. E substitui fazendo melhor do que o ser humano. Quando eu digo melhor que o ser humano, é claro, se você colocar o ser humano em competição direta com uma máquina, hoje o ser humano ainda tem capacidade de ler e entender coisas que a máquina não entende, de encontrar coisas que a máquina não encontra. Mas se você pensa nisso ao longo do tempo, não vamos fazer aqui um teste, uma competição de meia hora, você contra a máquina, mas vamos medir isso ao longo do tempo. As máquinas não se cansam, elas têm sempre o mesmo comportamento, elas não cometem um erro porque chegou o final do expediente. Então, já tem máquinas que substituem e com razoável vantagem, vantagem advogados nesse aspecto. Traders, já tem um monte de gente operando nos mercados financeiros usando robôs para isso. E motoristas, motoristas, eu queria usar motoristas aqui como uma bandeira, um momento simbólico, um momento em que a máquina consegue substituir um ser humano dirigindo. Esse momento já chegou. O que falta agora é a sociedade entender, se adaptar, mas a gente já tem carros autônomos funcionando e que dirigem melhor do que um ser humano. Não melhor do que o melhor dos motoristas, mas muito melhor do que a média dos motoristas. Por quê? Porque carros não enviam mensagem no WhatsApp enquanto dirigem. porque carros não bebem e saem para dirigir. Porque carros não vão dirigir com sono. Quem faz isso são as pessoas dentro dos carros. Você tira as pessoas e coloca uma máquina ali, nada disso vai acontecer. Então, já tem. Aqueles carrinhos do Google, a primeira geração daqueles carrinhos, os carrinhos rodaram 100 mil quilômetros na Califórnia sem nenhum acidente. Daquela geração inteira de carros, teve dois acidentes, os dois foram ver o vídeo lá e a culpa era do motorista que vinha atrás, porque o carro do Google era mais cauteloso do que um motorista humano. Então, já tem a Tesla, já dirigiu com esse modelo. Esse negócio da Tesla foi muito engenhoso, que é a legislação não está pronta ainda para receber carro completamente autônomo. Ok. Os carros também não estão prontos para ser completamente autônomos. A gente tem que treiná-los. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer um carro incrível que as pessoas vão querer comprar e que o carro dirige sozinho, mas você tem que estar acordado atrás do volante. E vamos usar isso para ensinar os nossos carros. E como é software, então o carro que já existe pode ser atualizado e ficar cada vez melhor em dirigir. E a gente já tem. Já tem tecnologia para fazer. Por enquanto, a gente está naquele momento em que isso vira notícia. Esses dias foi feita lá uma entrega, uma grande entrega da Tesla com a Red Bull lá. Fizeram um caminhão e mandaram de um lado a outro dos Estados Unidos para fazer uma entrega. Mas o fato é que já tem tecnologia para fazer carros que andam sozinhos. E quando você faz carro que anda sozinho, a palavra carro está condicionada à nossa necessidade. A necessidade de ter um motorista, de ter um ser humano. Então, a gente está falando de um tamanho específico. Você logo pensa no automóvel da família. Mas uma vez que você fala que um carro anda sozinho, isso é capaz de eliminar o serviço do motorista de táxi, o do caminhão, o do ônibus, o da empilhadeira, o da van, o da máquina agrícola. Tudo isso pode ser substituído por robô. E já existe tecnologia para isso hoje. O que não falta ainda é condição comercial, falta desenvolver em massa. Mas a tecnologia existe. Mais alguns anos vai estar disponível em massa. Esses números aqui do lado são o número de pessoas no Brasil que estão trabalhando nessas profissões. Eles são uma estimativa, não tem o número exato e tal, mas são uma estimativa bem razoável com base na quantidade de veículos registrados e outros dados que eu consegui encontrar. Então, o Brasil tem um milhão e meio de motoristas de táxi, Uber ou entregadores. Tem dois milhões, dois milhões e um pouquinho de motoristas de caminhão, oitocentos mil motoristas de ônibus. Imagina esse tanto de gente aqui, só somando aqui, dá quatro milhões de pessoas só nos três primeiros. Cujo emprego está em risco. São substituídos por máquinas e máquinas que fazem o trabalho sem se cansar, sem reclamar, sem beber e dirigir, sem brigar com a mulher e chegar de mau humor no dia. E eu estou falando aqui também só de máquinas que hoje são operadas por homens e vão ser diretamente substituídas. Você consegue imaginar que tinha uma van, agora continua tendo uma van, só que ela tem um assento a mais para passageiro, que era o lugar onde antigamente ficava o motorista. Mas quando a gente está falando disso aqui, a gente também está falando, por exemplo, de pessoas que trabalham numa operadora logística dentro de um armazém, cuidando do estoque, carregando as coisas de um lado para o outro. Não necessariamente o operador de empilhadeira, mas os seres humanos que trabalham lá, contando as caixas, movendo as coisas, abrindo e fechando pacote, abrindo e fechando caixa. Tudo isso aí já pode ser substituído por robô. Não sei se vocês já viram na internet aqueles vídeos dos armazéns da Amazon. Eles têm uns armazéns enormes que as coisas estão lá e o estoque é todo controlado por pequenos robôs que ficam andando para lá e para cá, movendo as coisas. Quando você faz uma compra na Amazon, se essa compra está no estoque da Amazon, é um robô que vai tirar esse negócio da prateleira e levar até uma esteira para isso ser processado. e ainda tem um ser humano lá trabalhando no armazém que é o cara que embala o seu pacote e cola a etiqueta. Porque eles ainda não conseguiram fazer um robô para fazer isso. Mas o resto todo do processo, até chegar na mão desse cara e depois da mão desse cara até a van que vai levar para a entrega, é tudo feito por robôs. Então você tem ali um armazém operado por três, quatro pessoas, um armazém inteiro. E depois disso, o que vem? Piloto de drone, piloto de avião, maquinista de trem, só para falar de motorista, de transporte. Estima-se que nos Estados Unidos 20% da economia está ligada ao setor de transportes. Porque todos os setores da economia tem gente ali trabalhando com transporte, com logística, então isso é um impacto gigante na economia. E a gente está falando só de carro autônomo. Mas vocês já viram esses robozinhos aqui da Boston Dynamics. Deixa eu mostrar esse cara aqui para vocês, o Atos. Vou tirar da tela cheia a minha tela aqui para eu poder... Ah, não funciona. Então vamos no YouTube. Olha isso. Olha isso. E aí E aí Vamos lá. Eu já fui de longe superado por um robô. Mesmo que não tivesse que dar a cambalhota pra trás no final, eu perdi essa corrida do robô aí com certeza. Então, por que eu tô mostrando o Atlas da Boston Dynamics? Eles são os mesmos que fazem esse cachorro aqui, né? Esse robozinho em forma de cachorro que a gente vê direto nas imagens por aí e tal. Porque o Atlas é meio que uma última fronteira, tá? O futuro da robótica não tá no robô dos Jetsons, não tá no robô da Tesla ou no Atlas. O futuro da robótica tá no robô de propósito específico. Como na indústria, sabe? Na indústria, os operários foram substituídos por robôs e esses robôs não se parecem com os seres humanos. Um robô de solda, ele tem um computador que controla um braço que tem na ponta uma máquina de solda. E é tudo o que esse robô precisa. Um braço com uma máquina de solda. Então, são robôs de uso específico. Mas eu tô mostrando os da Boston Dynamics aqui pra mostrar que mesmo naquelas áreas que a gente imagina ali que são áreas que você precisa de um ser humano porque você precisa ter muita flexibilidade em relação ao que vai ser feito. E o ser humano, ele é assim, né? Muito adaptável, muito... Muito versátil. Mesmo nessas áreas, ninguém tá salvo mais, sabe? O robô pode substituir aí, eu imagino que num futuro de médio prazo, qualquer trabalho. Então, você já tem hoje robô que passa aspirador, já é uma realidade doméstica. Você pode comprar um pra ter na sua casa. Mas fazer a faxina, de fato, a gente ainda não tem. Mas, cara, olhando pra esse robô da Boston Dynamics aqui, é fácil imaginar que a gente vai ter um robô faxineiro no futuro próximo. E não necessariamente humanoide, tá? O humanoide foi só pra mostrar pra você o que dá pra fazer. Mas você pode ter um robô ali com rodas, braços e um formato específico pra limpar a sua casa. Do mesmo jeito que você tem um robô que não é um humanoide, mas é um aspirador de pó que passa pela sua casa limpando o chão. Robô soldado. Já tem, mas ainda não substituímos os exércitos por soldados, né? Mas esse é, inclusive, um dos objetivos da Boston Dynamics, trocar todo mundo por soldado. Robô bombeiro. Já tem robô também pra entrar em lugares, pra remover escombro e etc. Mas eles vão começar com o tempo a substituir o trabalho dos soldados, dos bombeiros, dos cozinheiros. Cozinha é uma área que tem bem pouca automação. Você vai numa praça de alimentação de um shopping, você vê um monte de coisa ali operada por ser humano. Os caras que têm automação em cozinha têm tecnologia de 30, 40 anos atrás, são as redes de fast food. Mas a gente vai ter, imagino aí que no futuro até próximo, condições de ter um robô que de fato cozinha. Faz boa parte do trabalho, pelo menos. Robô operador de Photoshop. Eu separei um exemplo aqui pra você ver. Olha essas imagens aqui. Essas imagens são pedaços de imagem do Google Street View e que foram tratadas por uma inteligência artificial. Esse é um experimento do próprio Google. Então, a inteligência artificial andava pelo Street View, encontrava cenários que, de acordo com o que ela foi alimentada, pareciam cenários bonitos, pareciam bons cenários, faziam recorte daquele cenário e tratavam a imagem. Eu acho que ficou bem razoável. Deixa eu ver se tem como ver aqui. Eu acho que não dá pra abrir mais aqui. Por algum motivo, viu o Google Maps ali e não tá funcionando. Não sei se não daria pra ver aqui. Mas ele, como eu acho que expirou a licença do Google Maps, se tá no negativo ali, não dá pra ver aqui. Mas o operador de Photoshop, né? Pessoa que trabalha fazendo pós-produção, em imagem, em vídeo, é um emprego ameaçado. Pedreiro. Procura por impressão 3D de casas e vê o que já existe hoje. A tecnologia ainda não tem escala, né? Pra substituir o trabalho aí ao redor do mundo e tal, mas é uma questão de escala. A tecnologia já existe, já funciona. Então, já tem máquina que imprime uma casa inteira em dois dias. Faz bastante bem o trabalho. Tem uns negócios muito impressionantes. E só falta escala. E aí, falando de profissões que têm que, de fato, produzir coisas, eu coloquei aqui jornalista e escritor. É uma profissão que muita gente vai olhar e falar, a profissão de jornalista tá fora dessa lista. A profissão de escritor tá fora dessa lista. A máquina não faz ainda. Se você já teve que conversar com o chatbot, você já teve que contemplar ali a estupidez cibernética. E você viu que a máquina tá muito longe ainda de escrever alguma coisa, né? Não sei. Tem um exemplo aqui da CPT3 que eu queria ler com vocês. Pra você ver o que a máquina já faz nesse aspecto. A GPT3. Você já viu esse site, né? Open AI. Esse troço é aberto. Tá lá. Tá disponível pra você ver o que eles estão fazendo. Bom. O trecho itálico aqui foi fornecido por um ser humano. E eles pediram pra máquina terminar o texto. Eu vou dar uma lida. Em uma descoberta chocante, os cientistas descobriram uma manada de unicórnios vivendo em um vale remoto e até então inexplorado na Cordilheira dos Anjos. Ainda mais surpreendente para os pesquisadores foi o fato de os unicórnios falarem em inglês perfeito. Então, o texto totalmente nonsense. Era uma brincadeira, naturalmente. E a ideia é que quem vai completar o texto tem que entrar na brincadeira. Eles entregaram esse texto pro GPT3. No arquivo original tem vários exemplos de como o GPT3 completou. Ele pode dar um monte de opções pra você em segundos, pra você escolher. E aí é que o autor desse arquivo do MIT Technology Review escolheu esse exemplo de como a máquina completou. E a máquina completou assim. Eles também tinham o cabelo perfeitamente penteado e usavam o que parecia ser maquiagem pior. Ficamos chocados ao descobrir os unicórnios, disse o antropólogo Daniel Samauwis. Eles eram como nada que já havíamos visto antes. Tínhamos ouvido lendas sobre os unicórnios, mas nunca pensamos que eles realmente existissem. Quando os cientistas chegaram ao vale, os unicórnios ficaram surpresos e assustados com a presença de humanos. Mas também ficaram empolgados. Os unicórnios deram as boas-vindas aos pesquisadores e explicaram que os esperavam há muito tempo. Percebe como a máquina, de fato, entregou um texto ali que parece que ela entrou na brincadeira. Eu tenho certeza que boa parte dos seres humanos faria um trabalho pior do que o que a máquina fez. Embora, é claro, um bom escritor, um jornalista muito criativo, um bom cronista fosse escrever alguma coisa ali que fosse nos surpreender, fosse deixar a máquina no chinelo. Mas a grande maioria dos seres humanos não iria nem tão bem quanto a máquina foi. E aí, pensando nisso, a gente pensa na nossa profissão. A nossa profissão é uma profissão que a gente está lidando exatamente com esse tipo de transformação. E a nossa profissão tem sido também transformada por isso. A nossa profissão é uma profissão que tem sido modificada, tem sido simplificada pela criação de camadas e camadas de abstração. O desenvolvimento de software está ficando cada vez mais fácil. É só se separar para pensar que os caras que começaram com isso aí começaram com código de máquina. Primeiro, os computadores, o cara programava o computador ligando e desligando fios que representavam bits ali. Depois, para facilitar o trabalho, eles criaram o primeiro dispositivo de input, que eram os cartões perfurados. Pegaram as antigas máquinas de cartões perfurados e fizeram isso da entrada num computador. Você consegue imaginar, comparar o que é programar furando um cartão com escrever um programa hoje em JavaScript? A nossa profissão está sendo tornada cada vez mais fácil, está sendo transformada pela abstração, por aquilo que a gente está construindo, peça em cima de peça. O código de máquina ainda está lá, ainda está rodando nas nossas máquinas, mas as coisas estão ficando cada vez mais fáceis. Eu coloquei aqui, por exemplo, um link para o algoritmo, o TPK, o Trap Pardo Nutt, o nome dos autores do arquivo lá e tal, que estavam avaliando quão fácil está se tornando programar nas linguagens modernas e tudo mais. E aí, aqui tem uma implementação do algoritmo em C e a implementação do mesmo algoritmo em Python. Então, você pode ver que eu tinha uma listagem de código de 25 linhas e eu tenho uma listagem de código de 12. Então, a programação está se tornando cada vez mais simples, cada vez mais fácil. E C já é simples. Se você for pegar esse mesmo algoritmo aqui, vou fazer em linguagem de máquina, por exemplo, isso aqui vai ser muito grande, muito complexo. A gente está trabalhando para que o nosso trabalho seja cada vez mais fácil. E isso é excelente. Não estou me queixando disso de forma alguma. Por exemplo, para construir interfaces, a gente, todo mundo hoje, em qualquer ambiente, vai usar uma linguagem simples para a construção de interface. Ninguém mais escreve interfaces definindo pixels na tela. Você usa a gente aqui, usa HTML. Ou React Native, com as tags do React Native para construir aplicativos. se você for construir um aplicativo para desktop, você pode usar GTK, você pode usar Zoom, por exemplo, e construir com Zoom, você constrói a sua interface com XML ali. Se você trabalhar, por exemplo, com Google Firebase, você vai se preocupar apenas com escrever JavaScript e HTML. E toda a parte de banco de dados, toda a parte de servidor, você não precisa se preocupar mais. então, o que é construir um site hoje, o que é construir um sistema web hoje, que é o que a gente faz aqui na Vise. Comparado com o que era fazer isso há poucos anos atrás, nossa profissão está ficando mais simples, mais fácil. E aí, a gente começa a pensar em inteligência artificial. E a gente pensa em GitHub Copilot. Eu sei que boa parte de vocês já tem acesso ao Copilot, já viu ele rodando, mas eu sei que tem alguns aí que não tem acesso ainda, porque tem que se inscrever e esperar lá pelo acesso. Então, eu queria fazer uma pequena demonstração aqui só para mostrar para vocês. Ele responde como ele quer na hora que ele quer. Então, eu vou escrever aqui um parser de RSS. Então, eu não sei exatamente que resultados eu vou obter. Olha lá, from fig parser e o Copilot me deu import parse. Vou dar um tab. Vou criar uma função chamada show title and date. E aí, olha lá, ele já entendeu que essa minha função, show title and date, ela deveria receber feed. e para cada uma das entradas em feed entries, imprimir o title e imprimir o publisher. Ok, beleza. eu tenho uma get feed aqui e aí, olha só, ele não, ele me deu um return aqui, mas eu vou chamar show title show title and date. Se o nome é main, get feed, e ele me deu um exemplo de RSS aqui. Vou trocar esse exemplo. Assim. Ah, eu chamei o meu arquivo de feed parser. Vou chamar de exemplo. Eu dei o mesmo nome para ele do que o módulo que eu estou importando. Ele está aí. Imprimir o título do Iadata. E esse troco, gente, isso aqui é, ah, quero fazer Bhaskara, por exemplo. Só dei tab. É claro, ele é um copilot, você ainda precisa dizer o que você está fazendo e o código nem sempre é o que você gostaria que fosse. Muitas vezes você tem que, você tem que revisar o código. Aqui, por exemplo, eu queria se delta for zero. E aí, ele completou para mim. Se delta for zero, retorna uma raiz só. mas, bom, mas você vai entender que isso aqui está na primeira versão. Eles lançaram agora. Eles estão aprendendo com o mundo usando isso. Esse negócio vai ficar cada vez mais inteligente. Por exemplo, para construir interface, a galera do front-end fala no que que o pessoal está trabalhando. tem essa imagem. Ele está mostrando que é uma imagem. Vou dar um comandinho. demora, né, que ele está carregando do zero o modelo para terminar e passando esse código dentro do modelo. Aí você pode falar pô, mas demora e tal. Escreve esse HTML então para você ver quanto tempo você leva. Aí ele vai abrir agora. Olha isso. E aí, demora? Alguém escreve mais rápido esse HTML? O Airbnb está fazendo um outro tipo de teste. Eles pegam um rascunho, está vendo? Feito ali. E eles estão construindo, ainda não está funcionando bem, está vendo ali, mas aí eles estão construindo um gerador de landing page que pega o rascunho feito na reunião lá com o marketing e gera a landing page com base nisso. Ou, por exemplo, esse aqui já está disponível para você usar, embora não esteja funcionando tão bem quanto lá. O Pixel Code também está, porque é open source, mas esse aqui tem até um sitezinho aqui para você testar da Microsoft. Olha esse desenho aqui. Vou clicar. It's done. Download your HTML. Aí se você... Vou clicar aqui só para a gente ver o desenho. Então, esse aqui é o desenho original, é um formulário para receber cartão de crédito, o nome do cara, o número do cartão, a data e o CVV, botão back, next step. Ele gerou um HTML para mim, esse troço ainda tem uns defeitinhos, ainda não funciona super bem. mas olha o que ele faz. A coisa não está alinhada, não está, sabe? Mas isso aqui está começando, gente. Vocês imaginam o que vai ser isso. Então, por enquanto, falta mão de obra em TI. Falta muita mão de obra. O que a gente puder fazer para ajudar, ensinar outras pessoas, para trazer mais gente para essa área, vai ajudar muita gente a ter uma carreira, uma profissão e vai ajudar o mercado como um todo. Porque falta muita mão de obra. A tecnologia está movendo tudo quanto é negócio. A chegada do iFug, do Rappi, fez com que cada pequeno negócio nesse país fosse impactado por tecnologia. E aí, cara, o dono do restaurante do bairro, ele está querendo saber de site, ele está querendo saber de publicidade online, ele está querendo saber de automação, ele, sabe? Cada pequeno negócio nesse país está precisando de tecnologia. Isso é gigante, é gigante. Falta muita mão de obra. E as empresas gigantescas, os bancos se digitalizando, as indústrias se digitalizando. Falta muita mão de obra. Mas o desenvolvimento tecnológico, ele pode ser exponencial. Isso que a gente está vendo hoje começar, isso aqui, em alguns anos, vai estar construindo a tela, vai estar construindo o algoritmo, vai estar fazendo boa parte do trabalho e precisando só de um ser humano ali para dar a olhada final, sabe? Para fazer o trabalho do motorista de Tesla, né? estar ali para ver se a máquina não fez besteira, para garantir as coisas no final e tudo mais. E aí, quando chegar nesse ponto, diferente das primeiras revoluções de trabalho, da revolução industrial e de tudo que veio depois, em que, ok, legal, eu consegui desenvolver aqui uma máquina e essa máquina é capaz de substituir o trabalho humano. Beleza, agora eu preciso conseguir fabricar essa máquina em larga escala, as indústrias têm que fazer um grande investimento para conseguir substituir as suas linhas de produção por linhas de produção automatizadas, assim e tal. Aqui a gente está falando de um tipo de tecnologia que é só software. As empresas já têm máquina para rodar essas coisas. E você copia software em segundos, né? Você não precisa montar uma linha de produção e produzir para o mundo inteiro e colocar um container e enviar em navios para outro continente, nem nada disso. uma vez que a tecnologia para substituir o trabalho do programador exista, ela pode ser em pouquíssimo tempo espalhada pelo mundo inteiro e usada por todo mundo. E como é que a gente fica nesse negócio? Eu, na verdade, já estou num momento de carreira aqui que eu acho que não é uma preocupação mais para mim. Eu vou, ano que vem, vou fazer 25 anos de carreira, quero até dar uma festa de 25 anos de carreira. até essa tecnologia se espalhar e tudo mais, eu penso que eu já vou estar num outro momento da vida aí, né? Quem sabe já vou ter querido me aposentar, ir para a praia, montar uma barraquinha para vender sanduíche, não por obrigação, mas por escolha, sei lá. Mas vocês, jovens, na profissão agora, como é que fica nessa situação? cara, de verdade, não tem novidade aqui em relação ao caminho que a gente já vem fazendo. Eu costumo acertar esse tipo de palpite, tá, gente? Parte da história da Vise é por conta disso. Eu não sou, não tenho máquina do tempo, não tenho bola de cristal, nada disso, mas eu costumo acertar essas apostas em relação a esse tipo de tendência, tá? A gente na Vise apostou em Python, apostou em Linux, apostou em Web, antes de todo mundo, começou a fazer coisas que hoje são padrão no mercado, lá no comecinho, quando ninguém fazia. A gente começou a fazer layout com CSS na época que todo mundo fazia layout com tabela, tá? Não estou preocupado com a Web3, com o que o blockchain vai trazer para o nosso mercado, não nesse momento, acho que é cedo para se preocupar com isso, mas esse tema aqui, de verdade, não tem novidade aqui em relação ao caminho que a gente já vinha seguindo. É só uma questão de escala. Pensa no caminho que a gente vinha seguindo. A gente estava fazendo o mesmo caminho, a gente está há anos buscando soluções para aumentar a produtividade. O que significa aumentar a produtividade? Que menos gente pode fazer mais trabalho. Então, a gente só está falando de um ganho de escala gigantesco. A gente, há dois anos atrás, encontrou esse livrinho, já falei disso aqui para vocês, isso gerou o VSQL, gerou o Mélios, gerou o jeito como a gente está trabalhando nos projetos mais novos hoje. E aí, a gente trabalhou esse tempo todo para fazer com que esse nosso ambiente de desenvolvimento tirasse do programador uma série de trabalhos ali que são burocráticos, que são sempre iguais, que são enfadonhos. Então, se você está usando o Mélios, você não precisa se preocupar com conectar o banco de dados, criar tabelas, escrever SQL, ou pelo menos para a maioria das suas operações. Você vai escrever SQL quando você precisar de um join super complicado, uma consulta diferente ali e tal. Você não precisa se preocupar com criar os CRUDs básicos, você não precisa se preocupar com converter a entrada e saída de seus métodos JSON, validar o formato, escrever o Swogger. A gente tirou da gente mesmo todo o trabalho chato. E a pergunta é, o que sobrou? Pega a galera que está trabalhando com o Mélios aí e pergunta, ah, então agora praticamente não tem mais trabalho, né? Agora você está só se divertindo, não tem mais nada difícil para fazer. Agora, se você precisasse trabalhar de graça, você trabalharia. Só cobra por isso porque tem que pagar as contas. Não, né? Continua tendo trabalho. Qual que é o nosso trabalho final? Veja, você tem o Google, você tem o YouTube, você tem o Stack Overflow para poder pesquisar, encontrar tudo o que precisar. Você tem documentação de todos os frameworks, linguagens, etc. Você tem o GitHub, você tem o NPM, o PIP, você pode usar a base de código que o mundo já criou. Não precisa criar as coisas do zero. Você tem o VS Code, você tem o GitHub Copilot, você tem o sistema operacional capaz de rodar com poucos cliques, coisas que no passado a gente levava um tempão configurando e tudo mais. Com o Melio, você não precisa se preocupar com banco de dados, SQL, código repetitivo, SWOG. Mas e daí? Qual que é o trabalho, afinal de contas? O que sobrou para você fazer? Bom, sobrou uma porção de coisas que são temas nos quais a gente deveria se debruçar e são temas que, de maneira geral, o mercado olha como temas acessórios ao trabalho do programador. Alguém precisa definir as regras de negócio. Se a gente tiver no futuro um GitHub Copilot ali que ele virou o Pilot e você é o Copilot, lançaram o GitHub Pilot e você está ali só para conferir, etc. Alguém precisa dizer para essa inteligência artificial o que tem que ser feito. Alguém precisa definir as regras de negócio. E se você já lidou com um cliente no projeto, você sabe que isso não é uma crítica ao cliente. Isso é simplesmente assumir que isso é parte do nosso trabalho. Se você já lidou com um cliente num projeto, você sabe que o cliente não vai fazer isso sozinho. Porque isso exige um certo tipo de raciocínio lógico, de entendimento, de fluxo de dados, de causas e consequências que é característico do trabalho do programador. O programador é o cara que vai lá entender o mundo real, entender o negócio, entender como as pessoas interagem ali, que informações transitam de onde para onde e ajudar a modelar um processo, ajudar a modelar um fluxo de dados que vai de fato fazer diferença na vida daquelas pessoas. Ele trabalha lado a lado com alguém que conhece o negócio, que é especialista no negócio. mas você olha e fala cara, esse cara é super inteligente, super capaz, ele toca esse negócio aqui há 20 anos. Se você quiser para ele definir as regras do software sozinho, sozinho, você sabe o que dá, você já viu isso em projeto. Precisa ter alguém, o pessoal vai dizer que precisa ter alguém de exatas para olhar o fluxo dos dados ali e tal. Não é exatamente isso, eu não gosto dessa divisão, mas você entendeu o que eu quis dizer. os próprios processos de desenvolvimento. Então, ah, legal, eu sei, agora eu entendi o que tem que ser feito, por onde eu começo? Como é que eu construo esse software? Qual é a primeira parte, qual é a segunda parte? O que vai de fato entregar valor, fazer mudanças reais primeiro? Que parte eu posso construir e propor para executar sem que isso cause mais problema do que ajude a resolver? Como é que essas partes vão se conectar no final? Começo, meio e final. Como é que a gente desenvolve software? Coisas como, por exemplo, hoje a gente faz scrum. E aí, se você já esteve num projeto problemático, você vai se lembrar disso, cara. A gente tem problema com tecnologia? Tem. A gente escreve código do qual a gente não se orgulha? Acontece. Acontece. Tem projeto que a gente olha e fala, cara, não vou reescrever isso aqui, porque esse pedaço do código aqui é melhor reescrever do que manter? Acontece. Mas esses não são nossos grandes problemas. Nossos grandes problemas são lidar com as pessoas e como elas lidam com o fluxo de desenvolvimento, com a gestão do projeto, obter a informação necessária para fazer o trabalho, para decidir o que tem que ser feito, decidir o que tem que ser feito, lidar com questões de usabilidade. Como é que eu construo esse negócio aqui, de um jeito que as pessoas consigam usar isso depois? Lidar com o cliente, lidar com o próprio time, lidar com pessoas. Então, a tecnologia está evoluindo para um caminho em que o nerd do laboratório, sabe, o cara que fica dentro do quartinho ali programando, ninguém interrompe e três vezes por dia enfiam comida por baixo da porta ali para ele, para que ele não morra de fome lá dentro, esse cara vai ter cada vez menos lugar, exceto para uma pequena elite que vai estar trabalhando na Microsoft, que vai estar trabalhando no Google, que vai estar trabalhando no Facebook e que vai estar construindo as ferramentas que os outros usam, vai estar construindo a inteligência artificial que os outros usam. mas a grande massa de programadores que está aí no mercado vai cada vez mais ter o seu trabalho migrado da complexidade da tecnologia para a complexidade do mundo real. Pessoas, negócios, processos. Então, se você é programador e quer continuar sendo programador, se você gosta do que você faz, das duas, uma. Ou você tem que ser uma estrela realmente muito brilhante, em lógica e algoritmo e, por exemplo, inteligência artificial e conseguir um dos poucos trabalhos extremamente técnicos que estão disponíveis, ou você precisa, além de máquina, entender de gente. Precisa entender de pessoas, de processos, de negócios. Não dá para ficar estudando só código, pessoal. O mercado está indo por um caminho irreversível. Já é assim hoje. Já é hoje o ambiente em que vocês trabalham, vocês lidam muito mais com o cliente, com o negócio, com mudança de ideia, com o que vamos fazer, do que eu lidava quando comecei a programar. Eu gastava muito mais tempo com bits e bytes, eu gastava muito mais tempo lidando com máquina e, naquela época, tinha muito lugar na equipe para o cara que simplesmente não tinha nenhuma aptidão para lidar com pessoas, mas a gente deixava ele num canto ali e ele resolvia os problemas difíceis com máquina. Não tem lugar para esse profissional na maioria dos negócios num futuro próximo. Em boa parte dos negócios já não tem lugar para esse profissional hoje. Então, o meu recado de hoje é esse. Você quer ser programador, está preocupado com o futuro da sua profissão, vai ter mercado para trabalhar com o desenvolvimento de software, sim, no futuro. As máquinas não vão substituir tudo. Mas se você é um cara que gasta o seu tempo simplesmente construindo telas pixel perfect ou construindo boas queries ao banco de dados, bom, isso aí a máquina vai substituir. E aí